Ter o LIDI em Sergipe para a gente é formidável porque é um estado em que há muito tempo, como outros do Nordeste e do Norte do país, sempre são dependentes, viciados em relação ao funcionalismo público, ao poder público. Então a cultura que o LIDI implementa é de valorização da iniciativa privada, que a iniciativa privada esteja na cadeia de comando. Então a perspectiva para 2024, nós começamos lá em 2018, é para que a gente tenha cada vez mais uma força iniciativa privada, gerando emprego, desenvolvimento econômico para o nosso estado e sempre se inspirando em bom relacionamento global, que isso é promovido pelo LIDI.